Vou pedir licença a todos, como estou num distanciamento seguro, para tirar a máscara nesse momento, para que as pessoas que necessitem fazer leitura labial possam fazê-la. A Lei 17.335, de 30 de 11 de 2017, consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Institui a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, na primeira semana de julho. Para aprofundar esse debate, a LESC promove, por meio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, essa mesa redonda sobre o debate ao crime de pedofilia. Os trabalhos dessa mesa redonda serão coordenados pela presidente da Escola do Legislativo e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deputada Marlene Fengler, que convido para se colocar frente à mesa. A deputada está com o cabelo preso, ela tem cabelo escuro, ela está com o cabelo preso e vestindo um terninho, uma jaqueta azul. Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, que, neste momento, está conduzindo a sessão ordinária, convido a assessora Karine Bonato dos Santos. Por favor, Karine. A Karine tem os cabelos claros, está vestindo um casaco vermelho e um colar dourado. Participarão ainda desta atividade Maura de Oliveira, escritora, educadora e palestrante, dá nome à Lei Estadual nº 9.234-21, de Combate à Prevenção à Pedofilia, Cyberpedofilia, Abuso e Exploração Sexual Infantil do Estado do Rio de Janeiro. Possui chancela da ONU e menção honrosa da ex-primeira-dama, senhora Michelle Obama. A doutora Maura está vestindo preto, com colar de pérola, tem os cabelos longos. Doutora Patrícia Zimmern Dávila, mestre em Ciência Jurídica, especialista em Direito Penal e Processual Penal, delegada de Polícia e coordenadora das Delegacias de Polícia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e de Políticas Públicas para LGBTQIA+, de Santa Catarina. A doutora Patrícia tem os cabelos louros, longos, e está vestindo uma blusa preta com uma corrente dourada. José Mar Santos de Oliveira, pós-graduado em Políticas Públicas para Infância e Juventude, é conselheiro tutelar de Florianópolis-Continente, coordenador da Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares na Grande Florianópolis. O José Mar está vestindo uma camisa listrada vermelha e branca, tem um crachá da Prefeitura azul e também uma jaqueta preta. Tem os cabelos curtos e escuros. Temos o prazer ainda de convidar para fazer parte desta mesa a Ana Brasil de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSC. Ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de São José, Santa Catarina, e coordenadora do Programa de Manejo e Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes no âmbito da Rede Municipal de Ensino. A Ana tem os cabelos medianos, escuros, está vestindo uma camisa branca estampada. Convido ainda Patrícia Carmen Rodrigues, especialista em gestão do cuidado, psicóloga e assistente social. É servidora da Secretaria de Saúde de São José, Santa Catarina, onde atua no Centro de Atenção à Criança e Adolescente em situação de violência sexual. A Ana tem os cabelos longos, desculpe, a Patrícia tem os cabelos longos, ela usa óculos e está com uma blusa verde. Nós, em nome da escola, gostaríamos de agradecer a presença de cada um, que vai, com muita propriedade, expor as suas experiências. E, para comandar, então, eu passo a palavra à nossa presidente, deputada Marlene Fengler. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TVAO. Bom dia a todas as palestrantes que se fazem presentes aqui hoje. Agradeço, e os palestrantes também, que se fazem presentes aqui hoje, nesse momento tão especial, que a gente vai debater um tema muito difícil ainda para se discutir, mas necessário. Então, quero aqui cumprimentar todos e dizer que nós precisamos falar sobre pedofilia, porque só com informação, com troca de experiências, com a conscientização, nós seremos capazes de combater esse drama que afeta milhares de crianças e suas famílias. E, como presidente da Comissão de Direitos e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Escola do Legislativo também, eu quero iniciar agradecendo aqui aos participantes que aceitaram o nosso convite para esse evento. E, em primeiro lugar, quero agradecer aqui a presença da representante do nosso presidente da Casa, que não pôde se fazer presente porque ele está, nesse momento, presidindo a sessão, que é a Karine Bonato dos Santos, representando o presidente. Muito obrigada pela sua presença. E o presidente Mauro fez muita questão que nós fizéssemos esse evento, que nós, no ano passado, não foi possível fazer em função da pandemia, mas, esse ano, o presidente Mauro fez questão que nós, a Comissão, a Escola do Legislativo, que nós organizássemos esse debate e que trouxéssemos a doutora Maura para que a gente pudesse, a partir da experiência dela também, da importância do trabalho dela, da experiência dela, nós pudéssemos aqui discutir, e não só discutir, conscientizar, pensar em ações que a Assembleia Legislativa, através da Comissão, através da Escola do Legislativo, possa vir a fazer para contribuir, no sentido de termos, um maior, um debate mais profundo e desenvolver ações que efetivamente contribuam para que a gente possa ter ações concretas no combate desse crime hediondo, desse crime indescritível até, e que acontece muito, embora a maior parte das pessoas não goste de falar sobre o tema e que a gente ainda tenha muito tabu, acontece e precisamos falar sobre ele. Então, doutora Maura, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, a sua contribuição vai ser muito importante. A delegada Patrícia Zimmermann, de quem eu sou grande admiradora, que desenvolve um trabalho muito importante na DPCAM, tratando da questão da violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente. Também agradeço muito ao Josemar Santos de Oliveira, representando os conselheiros tutelares também, ele é do conselheiro tutelar aqui de Florianópolis, muito importante a sua presença aqui também, tem o trabalho do dia a dia, trabalhando nessa causa. Também a Ana Brasil de Oliveira, que é doutoranda em Educação e Psicóloga, e também a Patrícia Carmen dos Santos, que é especialista... Rodrigues, desculpa, Patrícia Carmen Rodrigues, especialista em gestão do cuidado psicóloga e assistente social. É uma honra tê-los aqui hoje. Eu agradeço também, mais uma vez, ao presidente da Casa, deputado Mauro, que não mediu esforços para que esse evento acontecesse, e que tem sido um grande aliado nas ações de enfrentamento à violência em todas as suas formas e todos os grupos. Também agradeço muito o empenho da Deliana Dalponte, que é a coordenadora da Escola do Legislativo, e que, com a sua equipe, fez esse momento acontecer, esse evento acontecer. Em pouco tempo, viabilizou esse evento, que é tão importante. E é muito importante também ressaltar o papel desse Parlamento, porque, ao dar visibilidade à Lei Estadual 16.878, que, desde 2016, instituiu a Semana Estadual do Combate à Pedofilia em Santa Catarina, na primeira semana de julho, com o objetivo de difundir informações que visem combater todo tipo de violência contra crianças e adolescentes. O meu objetivo, e imagino que também seja o de vocês, é sair daqui com mais clareza sobre as ações e medidas que podem e devem ser adotadas para prevenir e combater efetivamente a violência sexual e a pedofilia no nosso Estado, proporcionando o debate com a sociedade catarinense e todos os segmentos envolvidos. Não é admissível que, em Santa Catarina, e já falei isso agora há pouco, mas, em Santa Catarina, registre uma média mais de 3.800 mil notificações de violência sexual, doutora Patrícia, contra crianças e adolescentes a cada ano. Isso significa em torno de 10 registros por dia, o que é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Mas, como estamos em Santa Catarina, é nossa responsabilidade combater essa violência para que esses números possam, eu diria, para que não tenha mais, mas, pelo menos, que a gente consiga reduzir. E eu tenho certeza que esse número ainda não representa a realidade, porque a gente tem uma subnotificação muito grande ainda também. Tem também um estudo da ONG SaferNet Brasil, que vocês também devem conhecer, é uma ONG importante, e ela mostrou que somente no primeiro mês de distanciamento, que foi no ano passado, em março de 2020, os casos de pedofilia virtual aumentaram em 190%, e o acesso de páginas de pornografia infantil subiu quase 70%. A delegada Patrícia aqui sempre lembra que a internet é habitada por gente do pior tipo, gente boa e gente ruim, mas muita gente ruim. E é óbvio que não há como evitar que os nossos filhos se exponham ao mundo virtual, sobretudo nesse período de pandemia com aulas online. Eu tenho um filho de 13 anos e vivo isso diariamente. E vejo como é difícil monitorar, porque é preciso reconhecer que as crianças de hoje têm mais conhecimento sobre internet, mais conhecimento sobre tecnologia do que nós, ou pelo menos do que a maioria das pessoas da nossa idade, dos pais. E aí é o grande desafio. Como fazer com que as crianças tenham acesso, porque elas precisam, mas um acesso saudável, um acesso que efetivamente seja positivo para elas. Então, por isso, vamos falar, vamos debater, vamos construir caminhos para esse drama que existe e que não pode ficar negligenciado. Então, obrigado mais uma vez a todos que participam aqui, que estão e que nos acompanham também pelas redes da casa. E vamos dar aqui início à nossa mesa redonda. Em princípio, nós vamos fazer, vamos dar aí 10 minutos a cada participante, para a gente falar, e depois a assessoria vai anotando as perguntas e, ao final, a gente passa as perguntas para quem as pessoas quiserem perguntar. Vamos começar, vou passar aqui a palavra, então, à Karine, que é a representante do presidente aqui, para dar as boas-vindas em nome dele. E aí, depois, já começamos a nossa mesa redonda. Karine. Bom dia a todos. Em nome do presidente Mauro de Nadal, eu cumprimento a todos da mesa. deputada Marlene, obrigada por proporcionar esse debate. A Escola do Legislativo, Adeliana, muito obrigada pela parceria. A todos que estão aqui, Mauro também, que conseguiu vir presencialmente, muito obrigada. Aos demais, meu agradecimento ao deputado Mauro. e dizer que estamos aqui para debater um tema que a sociedade coloca para debaixo do tapete. É muito doloroso ter que debater esse tema, mas ele é muito necessário. São situações que estão acontecendo cada vez mais na nossa sociedade. E, como bem disse a deputada Marlene, nós, aqui no Parlamento, precisamos debater, precisamos convocar a sociedade para nos auxiliar, debatermos, acharmos as soluções. E penso que, através da educação, podemos viabilizar muitas ações de enfrentamento a esses crimes repugnantes, porque são crimes repugnantes que nós não podemos, de fato, admitir. Então, muito obrigada a todos e uma boa palestra a todos. Um bom debate. Muito obrigada, Karine. Vou passar já imediatamente a palavra à doutora Maura de Oliveira, mas não posso deixar de dizer que é uma honra tê-la aqui conosco hoje. Vai ser uma aula. Eu assumi a presidência da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente depois de pensar muito, por saber da responsabilidade, do compromisso que é. E, ainda mais, nós, sendo mulher, sendo mãe, acompanhando o dia a dia de um pré-adolescente com uma condição mínima de apoio, de suporte, eu fico imaginando como é difícil quando uma criança não tem o apoio familiar, não tem a estrutura familiar, não tem a estrutura também da escola, principalmente nesse período que as crianças ficaram em casa, esse um ano, como é difícil para você dar esse suporte para que a criança possa se sentir segura, possa fazer aquilo que é necessário fazer, acesso à internet, fazer. Não tem também como a gente evitar que a criança interaja, mas fazê-lo de forma segura. Então, é um desafio enorme e eu fico muito feliz, realmente, em nome da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, agradeço a sua presença e eu espero, sinceramente, que daqui hoje possam sair sugestões, ideias, propostas, inclusive de ações que a gente possa, como parlamento, desenvolver aqui em Santa Catarina, com base naquilo que você já fez também e tem como experiência, a partir da sua lei também, que foi referência, que é referência no Brasil. Quem sabe a gente possa desenvolver algumas ações em parceria, porque esse não é um problema de Santa Catarina, esse não é um problema de um Estado nem de um país, é um problema mundial, mas, no âmbito da nossa competência, se pudermos ajudar uma criança, já estaremos fazendo, já estaremos dando uma contribuição para a sociedade, mas tenho certeza que, a partir da sua experiência, da sua história, nós teremos, isso será uma inspiração para que a gente possa fazer o nosso trabalho com muito comprometimento, responsabilidade e desenvolver ações que efetivamente melhorem a vida das crianças, que são o nosso bem maior. Então, passo a palavra para a Maura. Muito obrigada por suas palavras, senhora presidente, e assim, inicio a minha fala agradecendo muitíssimo ao deputado senhor Mauro por toda a sensibilidade, a senhora, a presidência dessa casa e assim, todas as demais que estão aqui, todos os profissionais que estão voltados para esse tema e eu trago aqui, primeiramente, a minha experiência de vida por ter vivenciado, infelizmente, não são muitas as pessoas que vivenciaram essa dor, esse trauma e que podem hoje estar à frente de um desenvolvimento contrário, um desenvolvimento para frente de justamente coibir esse mal que historicamente caminha junto das nossas crianças e adolescentes. Já foi tempo, e eu creio realmente, que a inspiração que nós possamos ter aqui hoje envolvendo cada qual de nós as suas próprias experiências é tempo de modificarmos. Eu acredito muito que nós estamos num ciclo do universo onde ou fazemos agora ou teremos a perda total das nossas crianças e de um futuro para o mundo, que não é possível pensarmos numa vida adequada, feliz, de paz, ou sonharmos, a senhora que tem o seu filho de 13 anos, as demais pessoas e todos vocês que estão nos assistindo, nós costumamos projetar uma vida para os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos estudem, que sejam doutores, que sejam professores, ou que sejam médicos, ou que sejam enfermeiros, ou que sejam, seja o que for, nós, familiares, pais, mães ou responsáveis, projetamos o futuro sem pensarmos que para essa projeção acontecer, nós precisamos cuidar da saúde mental dessas crianças no futuro. E não podemos hoje nos lastimarmos com uma sociedade tão adoecida quanto a que vivenciamos, se não cuidamos disso no antes, na raiz. Todo o processo que nós vivenciamos neste mundo, e se falarmos na minha experiência, eu tenho 52 anos hoje, fui vítima dos 6 aos 16 anos. Numa situação onde era difícil para mim, enquanto criança e adolescente, eu imaginava durante um grande tempo da minha vida que eu não tive os meus pais biológicos. Eu venho de uma história de uma violência generalizada. Fui roubada da minha mãe aos 4 anos de idade. Fui parar nas ruas. A mulher que me roubou na tentativa de me esconder, mudou de estado, e eu me tornei uma criança de rua, dos 4 até os 6 anos, dormindo embaixo de uma ponte, comendo lixo. Na beira das casas, à noite, o lixo era o meu sustento. E chegar até uma casa aos 6 anos de idade, numa família que, possivelmente, eu fui vendida para essa família, então, eu passo também pelo tráfico de pessoas e por toda a violência que eu passo a ser submetida nesta casa, sendo violentada sexualmente pelo patriarca da família, e nós vamos pensar que era uma família de classe média alta, um oficial militar e a dona da casa uma assistente social. Nesse momento, nós já quebramos o primeiro tabu que relacionamos ao abuso sexual infantil. Não existe classe social para o abusador. naquele momento, as pessoas eram letradas culturalmente com um nível elevadíssimo. Foi esse nível elevadíssimo dessa própria família que me fez estudar. Eu chorava até os 12 anos de idade, uma família onde tinha uma vasta biblioteca dentro da própria casa. Durante muito tempo, eu achava que o que ocorria comigo era porque eu não tinha minha mãe. porque eu não tinha eu sonhava e eu quero muito que isso vá no coração de uma mãe, de um pai, de um responsável porque a família é uma função. Qualquer um de nós pode se tornar a família de uma criança. Mas é necessário que a responsabilidade sobre esse ato seja a primeira base que nós tenhamos com nossas crianças. naquele momento naquele momento onde a família me tirou da rua ela me tirou para que eu fosse uma serviçal da casa escravizada com os serviços domésticos onde o meu rosto foi passado várias vezes no chão se a cera não estivesse brilhando se o chão não brilhasse ou a panela não estivesse areada o suficiente. O que me fazia pensar que a violência sexual era algo devido a eu não ter uma pessoa que me amasse uma mãe que cuidasse de mim. Como eu sonhava com um pai que pudesse chegar ali na hora do abuso sexual e desse um murro naquele sujeito que tirasse ele de cima de mim. E no entanto hoje a nossa realidade é que cerca de 90% dos abusos sexuais estão dentro da própria casa. ou seja se pensarmos num formato básico o que é a nossa vida o que é uma família se deveria ser o sustento de uma nova vida a evolução de uma nova vida o cuidado de uma nova vida não temos então temos hoje como uma força significativa na vida de todas as crianças e adolescentes a escola que passa a ser o caminho exato o caminho para que possamos resolver todos os problemas da violência que é nada mais do que a educação e que foi o que salvou a minha própria vida enquanto eu era abusada de todas as formas nessa casa como a dona da casa era uma assistente social a maldade não está em nenhuma profissão o mal existe dentro da pessoa seja qual for a função que essa pessoa exerça nesse mundo e nesse momento essa pessoa pensou e me chamou olha vamos ter que colocar esta porcaria na escola porque senão os vizinhos vão dizer que estamos usando uma criança foi a felicidade e a salvação da minha vida estar numa escola na escola eu pude ultrapassar o primeiro grande a primeira grande dor eu na escola fui muito feinha vestida com um saião gigante Maria Mijona era o primeiro apelido pé de pato com um sapato gigante que tinha que colocar os jornais para que coubesse o meu pé mas o sonho de aprender do aprendizado de aproveitar cada cada aprendizado que a professora ali dizia na frente na sala de aula enquanto que as demais crianças como toda criança brincava ou não fazia as atividades adequadamente logo vieram as notas e havia um diferencial então do meu aprendizado para as demais crianças aos oito anos eu assistia a uma entrevista do Jô Soares e o Jô Soares dizia que para se ter respeito para se ser respeitado na vida tinha que ler e ler muito e por isso ele era respeitado eu assisti a essa entrevista por uma brechinha da porta porque eu não podia me sentar no sofá junto com a família naquela época existia uma televisão nas casas e as pessoas se agrupavam para assistir aos seus programas favoritos e eu assisti então por uma brechinha de uma janelinha e foi o suficiente para que eu entendesse que eu teria que ler e o Jô Soares dizia assim eu leio tudo eu leio até caixinha de creme dental quando eu estou no banheiro eu passei a ler a caixinha de creme dental também e eu passei a devorar os livros que havia naquela casa eu conheci Lacan com 12 anos de idade comecei a interagir com a psicanálise para entender o porquê daquele daquele abusador se ele tinha a esposa dele que era uma mulher com a sua formação de corpo físico de uma adulta e eu não conseguia entender porque eu era muito pequenininha esmirrada raquítica chamada na casa até de pigmeu eu não conseguia entender por que ele fazia aquilo e a maldade daqueles homens era tão grande a crueldade que eu chorava silenciosamente eu chorava e ele sorria e ele sentia o prazer porque este é o movimento do abuso sexual infantil o prazer do pedófilo está exatamente em subjugar uma criança em humilhar essa criança diferente do prazer de nós adultos e este pedófilo agiu desta forma e todos os pedófilos agem desta mesma forma até hoje mas vejam eu tenho 52 anos hoje tanto tempo passou naquela época não existia o celular então não existia o fato de esse pedófilo hoje sentar num sofá e da sua cama aliciar e através da rede da internet estuprar virtualmente uma criança se nós falamos que um pedófilo consegue infelizmente vitimizar de 150 a 200 vítimas o que nós podemos pensar de um ciberpedófilo não tem como ter uma contagem porque se nós estamos através das redes sociais nós conseguimos fazer contato conversar bater papo enviar fotos com dezenas de pessoas quantas pessoas esse ciberpedófilo hoje não alicia crianças e adolescentes que tentam dialogar com seus pais ou responsáveis mas é escutado sempre depois agora eu não tenho tempo isso não é para sua idade não me pergunte sobre sexualidade e todos esses sentimentos que vão ficando na criança como perguntas não respondidas é uma criança que nós estamos falando ela vai procurar de alguma forma e é nesse momento que nós nos deparamos e entregamos numa bandeja nossas crianças e adolescentes porque nós estamos fazendo isso há décadas e estamos invisibilizando e não ouvindo a criança e muito menos percebendo na criança todos os seus movimentos de um grito silencioso que ela dá todos os dias mas que nós não entendemos como poderia eu dizer aos senhores e senhores que eu estou com o meu cabelo diferente se eu mudei um tom se por acaso os senhores não me conhecessem assim é impossível reconhecer sinais físicos psicológicos ou comportamentais num filho ou numa filha se você não os conhece e nós não temos tempo para conhecer os nossos filhos entregamos e terceirizamos a educação dos nossos filhos para o doutor google para a internet para os professores para os vizinhos para qualquer um desde que não tenhamos a responsabilidade que é dever o ECA estabelece como dever e prioridade garantir os direitos das nossas crianças então se o meu direito não foi respeitado porque eu não tinha um pai uma mãe ou um responsável o que está acontecendo então com todas as novas gerações que não param e que tem seus pais mães ou responsáveis o que é que a família está hoje deixando a desejar o que é que a sociedade não quer ouvir porque falar de pedofilia aos senhores profissionais aqui presentes os senhores devem ter a mesma experiência que eu ai eu não aguento nem ouvir falar disso ai não fala disso não ai dá até vontade de vomitar a gente escuta isso se sentarmos para contar piadas ou se falarmos de fofocas ou da vida alheia nós temos um grupo grande e isso é real dentro da própria mídia lutamos eu não fazia parte de mídias sociais e hoje eu tive que criar um instagram e eu tive que entrar na evolução da internet para criar um engajamento mas como é difícil engajar um tema como esse porque as pessoas no momento que sabem enquanto você não sabe você finge que não chegou até você mas quando nós levamos esse tema e exigimos a responsabilidade ai fica pesado então é preferível que a sociedade continue colocando embaixo do tapetinho mas isso não é uma sujeirinha que fica debaixo do tapetinho a criança cresce e carrega em seu inconsciente todas as mazelas dessa grande dor se sentindo culpada com medo com vergonha com todos os sentimentos negativos que vai fazer com que a vida dela seja a projeção desses próprios sentimentos que ela carrega então quando nós temos a nossa delegada aqui presente quando nós temos a violência doméstica na idade adulta de cada dez mulheres nove passaram pelo abuso sexual nós temos um grande número de suicídios infanto-juvenil nós somos o quarto país do mundo em suicídio infanto-juvenil é possível vocês imaginarem que eu tenho aqui no meu celular uma criança de nove anos gritando pedindo para Jesus matá-la Jesus por favor me mata Jesus por favor me mata outra de onze anos que já é a terceira vez que ela tenta o suicídio ela está inteira mutilada porque a automutilação é uma das consequências e se nós pensarmos um pouco mais as drogas a prostituição tudo isso além da depressão e do suicídio do próprio suicídio é muito grave não é mais para a gente colocar essa poeira embaixo do tapete e por todos esses trabalhos e por todas essas grandes consequências que eu venho há mais de trinta anos lutando e batendo de porta em porta então me sinto gratificada sou muito grata a todos vocês por estar aqui no estado de Santa Catarina por termos esta grande oportunidade de levarmos toda essa fala instrutiva porque o que nós precisamos é de instruir precisamos reeducar as famílias que há brechas na educação historicamente e é preciso que tenhamos a consciência de que há brechas sim precisamos reeducar as famílias para que elas saibam educar as crianças os abusadores utilizam infelizmente o fato do não conhecimento das crianças para naturalizar o abuso então se nós não ensinamos a nossa criança que o corpinho é sagrado que não pode ser tocado quem pode tocar no corpinho como pode ser tocado em qual momento criarmos uma rede junto com a nossa criança de quem pode o que e pensarmos que se nós ensinamos a nossa criança a andar a falar e quando vamos ensinar as vogais a letrinha A dura dias abelha avião e nós vamos paulatinamente ensinando para que ela absorva ensinamentos que parecem tão simples então ensinar sobre a autoproteção não significa que seja numa fala num dia em uma hora em duas horas este é um tema que precisa ser tratado sistematicamente como é de grande valia o nosso encontro de hoje mas é necessário que esta semana quem eu parabenizo muito muito porque é necessário um trabalho como esse mas é necessário que nós façamos desta semana um grande avanço em Santa Catarina o trabalho que venho desenvolvendo tenho junto quem agradeço muito a Polícia Rodoviária Federal é a nossa principal parceira nós estamos nas estradas com o projeto Anjos nas Estradas nós paramos os carros nós temos um selo adesivo que adesivamos os carros e chamamos que cada condutor cada família se torne um grande parceiro ou seja um multiplicador se nós trabalharmos com essa operação formiguinha mas a formiga é organizada quando se a gente conseguir eu adoro ver as formiguinhas trabalhando elas conseguem carregar fardos pesados porque elas tem um objetivo e nós temos um grande objetivo e eu não acredito que estejamos aqui por um acaso que cada uma das senhoras e dos senhores aqui e de vocês que estão assistindo e que assistirão não é um acaso pode ser que tenhamos não apenas eu que vivenciei e que conheço a dor na minha alma porque não é uma dor que se perca pelo caminho não é uma mala pesada que a gente deixa perdida numa rodoviária qualquer é uma mala que nós temos que carregar por toda nossa vida mas que o aprendizado o tratamento profissionais qualificados da psicologia da psicanálise da psiquiatria e demais conseguem diminuir esta dor transmutando em força se um dia eu chorei com um abusador em cima de mim eu não choro mais há muito tempo e eu sou um trator e passo por cima desse abusador de quantos forem essa é a força que nós precisamos ter em nossas vidas tenho dois filhos adultos já de 23 e 27 anos conseguir ultrapassar subir nessa pedra que foi pesada durante muito tempo na minha caminhada e hoje aprendi a usar esta pedra para alcançar os objetivos de proteção a todas as crianças desse mundo eu poderia já não pensar mais nesse tema meus filhos estão criados mas é importante dizer que todas as crianças são de nossa responsabilidade e se pensamos o porquê de nossas vidas hoje que vivemos uma pandemia estamos aqui sem podermos ver o rostinho uns dos outros mas nossos olhos estão atentos e são os nossos olhos que estarão vendo além são esses olhos que precisam serem acordados para olharmos cada criança olharmos a criança do vizinho se você não tem mais filho já cresceu ou você não tem olha a criança do vizinho vá conversar lá no seu grupo que você tem no whatsapp e que você dá mil bom dias boa noite boa tarde aquela coisa toda joga essa informação agora no grupo e crie um debate comecem a falar porque até este presente momento os pedófilos estiveram muito confortáveis eles continuarão porque eu gostaria de concluir dizendo então tanta coisa para falar acho que eu já passei dos meus dez minutos faz tempo não é mas é importante frisar e desmistificar a história de que o pedófilo é um doente ele pode ter sido traumatizado na infância nós não temos que nos preocuparmos com o pedófilo nós temos que nos preocupar com as crianças ela sim adoece e carrega essa doença para o resto da vida o pedófilo é 100% perfeito em sua cognição ele planeja ele sabe quem ele vai atacar e ele busca exatamente as lacunas de proteção e é nessa lacuna de proteção que nós pais mães e responsáveis precisamos agir com exatidão com muita força e com muito ensinamento o projeto anjos na estrada ele se direciona com anjos nas escolas e esse projeto nós já estamos realizando inclusive já temos ações aqui em Santa Catarina no município de Pinhalzinho eu já iniciei o trabalho lá com Marcelo Bezerra e nós já fizemos lives e estamos iniciando com o desejo atendo muitas vítimas daqui porque se falamos de 3.800 vítimas por ano essa é a notificação as famílias nós não temos nem noção de quantas outras estão subnotificadas porque as famílias têm medo as famílias não têm conhecimento não conseguem identificar logo não conseguem denunciar senhoras e senhores um grande prazer estar aqui com os senhores há muito o que falar não é um tempinho curto que a gente consegue desenvolver tudo que é de importante do saber mas estou à disposição para todos os profissionais para todos os familiares desejando que a gente consiga transformar uma semana em Santa Catarina no ano inteiro porque se os pedófilos nos assistirem hoje opa que bom é só uma semana daqui a pouquinho todo mundo vai esquecer não vai não a gente vai dar continuidade e eu agradeço muito ao deputado senhor Mauro que tem o desejo junto com a presidente e as demais desta casa de darmos o prosseguimento e ensinarmos a todos os professores a todos os profissionais da segurança pública da saúde como proteger as nossas crianças muito obrigada a todos muito obrigada Maura se posso chamá-la assim sim por compartilhar essa experiência realmente é uma é um momento a gente até passou do tempo mas eu acho que o assunto é tão importante a sua história é tão rica e tão importante que ter a coragem de compartilhar essa história que talvez seja o mais difícil para qualquer pessoa então é um é realmente um um momento muito importante para a gente para a gente da comissão para todos nós enquanto Assembleia Legislativa né eu acho que todos que estão aqui de conhecer mais de perto de vivenciar um pouquinho né só esses minutinhos que você falou aqui e compartilhou sua história para a partir disso para esse momento poder ser ser transformador que eu tenho certeza que será na vida de muitas pessoas então muito obrigada por transformar também a sua dor em ação eu acho que esse é o esse é o movimento que a gente tem que tentar promover transformar a dor em ação em cuidado em em salvar várias milhares de crianças aí que passam por uma história semelhante a sua então muito obrigada mesmo por compartilhar essa história passar agora para a doutora Patrícia que aí tem um outro olhar né que é o olhar do dia a dia de quem acompanha de quem recebe as denúncias de quem encaminha né faz o trabalho da polícia civil doutora Patrícia está com com vossa excelência a palavra obrigada bom dia deputada Marlene me permite em nome de vossa excelência cumprimentar a todos que entre todas e todos né que integram essa mesa as pessoas que nos assistem aqui pelos meios de comunicação senhora Maura muito obrigada por partilhar a sua história obrigada porque eu falo como delegada de polícia que atende essas crianças na ponta eu falo como delegada de polícia que investiga esses crimes hoje coordenando as delegacias do estado inteiro e esse seu relato muito forte é a realidade nossa do dia a dia de delegacia de polícia as pessoas às vezes não compreendem porque alguns policiais civis adoecem de uma maneira mais fácil mas eu digo a gente sofre muito com cada relato que a gente escuta sou delegada de polícia em Santa Catarina há 23 anos e falando da sua estatística nesses 23 anos foram inúmeros os casos de estupro de vulneráveis que eu atendi e desses inúmeros casos eu me lembro de apenas três que foram praticados por alguém estranho à vítima o restante foram todas praticadas por pessoas próximas a essas crianças e o conselheiro tutelar aqui não me deixa mentir e quando a gente fala em uma violação de direitos tão grave como um crime de violência sexual praticado contra uma criança vou trabalhar aqui com crianças que são cometidos que são praticados por alguém que teria o dever de cuidado as consequências psicológicas psiquiátricas essa criança leva para o resto da vida e nós nos deparamos às vezes com crianças que estão envolvidas em conflito com a lei mas que tiveram o estupro na sua infância e que elas crescem com esse trauma uma vez eu ouvi de uma jovem o relato dela como ela dizia delegada eu demorei anos para entender que o carinho do meu pai não era carinho era abuso que aquele toque que ele fazia em mim não era um toque de cuidado de amor e proteção era para satisfazer o desejo sexual dele depois que eu compreendi que aquilo era abuso eu me culpei o que eu fazia para que ele tivesse por mim esse desejo esse instinto que ele me visse como um objeto sexual e não como uma criança que ele tinha que cuidar e proteger e isso é realidade essas crianças elas têm uma dificuldade muito grande de procurar ajuda de se comunicar com o mundo exterior e a escola é sim a nossa ponte de cuidado e aí elogiar uma instituição como o Ministério Público que tem esse cuidado de verificar junto às escolas se as crianças na idade escolar seis, sete anos estão na rede de ensino e cobram dos pais a responsabilidade porque elas têm esse contato com o mundo exterior através da escola e uma preocupação que a polícia civil teve no estado de Santa Catarina com a pandemia foi justamente com o isolamento social e nós vimos isso nos números então se nós fomos pegar o primeiro semestre eu não falo em anos isso varia de um mês ao outro de 2019 nós tivemos 1.107 boletins de ocorrência por estupro devulnerável estupro devulnerável eu falo estupro de 0 a 14 anos quando a gente pega o ano de 2020 que nós começamos até a pandemia no primeiro semestre nós tivemos já uma queda para 1.042 casos e esse ano a gente tem uma redução para 973 casos e aí a preocupação da polícia civil as crianças não estão sendo violentadas elas estão sendo respeitadas ou elas não têm como se comunicar com o mundo exterior e quando a gente fala e quando a gente se preocupa com essa comunicação a sua fala é muito importante porque muitas das vezes a gente ouve a informação de que pai e mãe não têm instrução pai e mãe não têm como cuidar mas se colocou no mundo o mínimo de atenção e cuidado precisa ter porque essas crianças não têm onde pedir socorro então quando nós temos uma mãe ou um pai violando a criança dentro de casa violentando a mãe ela precisa agir na proteção dessa criança esse ano no sul do estado nós tivemos a prisão de um pai e uma mãe por um feminicídio de um bebê de um ano e pouquinho o pai é agressivo a mãe foi omissa e a criança perdeu a sua vida então isso não acontece num outro país isso não acontece num outro planeta isso acontece aqui perto da gente então hoje as minhas filhas eu tenho duas meninas meu marido também é delegado a senhora não conhece a nossa história mas Beatriz hoje com 20 anos Bruna com 17 16 vai fazer 17 semana que vem nós crescemos falando para nossas filhas de quem pode tirar a roupa para examinar é o médico é na época o tio Riva quem vai dar banho nela é mamãe ou é papai ou é vovó na escola ninguém pode tocar e isso não é educação sexual não é trazer de uma maneira precoce conhecimento sobre o sexo para a criança é conhecimento sobre quem toca e não toca seu corpo e eu acho muito interessante nós temos duas psicólogas Polícia Civil de Santa Catarina tem psicólogo policial que desenvolveram um projeto Proteja uma Criança está aberto no Instagram no Facebook para qualquer um acessar e ver essas orientações que elas dão para pais para vizinhos para familiares para ter essa conversa com as crianças para ter essa orientação porque nós não estamos o tempo todo junto de nossos filhos eu não acompanhava a Beatriz e a Bruna 24 horas por dia aliás a minha mãe foi mais mãe até do que eu porque na profissão eu tenho uma dedicação muito intensa mas elas sabiam como se defender sabiam como se procurar ajuda e eu lembro que na escola da Mais Nova teve um problema envolvendo um integrante não era professor mas era integrante da rede escolar de aproximação de cunho sexual de crianças e na conversa com ela ela disse não mãe quando eu percebi que ele já estava sendo engraçadinho vou usar a linguagem dela eu dei um toco que eu mandei ele para longe e se ele insistisse mãe eu tenho cinco dedos na mão para levar no rosto dele então assim eu tive essa lucidez isso nos dói como pais porque a gente sente as dores do filho mas a gente precisa prepará-los para a vida essas estatísticas esses números são reais são fatos reais e a senhora trouxe uma coisa importante nessa problema de doença mental as consequências para o resto da vida automutilação autoflagelo que a gente chama suicídios né crianças que acabam se envolvendo com o uso de drogas crianças que acabam ingerindo álcool cada vez mais cedo que migram para a delinquência porque elas se revoltam contra o mundo então quando a gente fala em atenção e cuidado com uma criança com um vizinho com alguém próximo da gente olha o comportamento se essa criança de uma hora para outra ela muda o seu comportamento algo estranho está acontecendo é uma criança que se comunica uma criança que brinca uma criança que fala de repente ela fica introvertida de repente ela para de se comunicar algumas vezes tem alteração no alimento ou come muito ou para de comer ela tem essa chave tem essa mudança de comportamento e ela mostra através das suas ações que algo errado está acontecendo e aí chega a hora da gente conversar e abordar essas crianças nós temos aqui hoje a lei do depoimento especial que ela estabelece a forma de oitiva das crianças e é uma lei muito importante porque ela trabalha com a proteção e a não exposição porque muitas dessas crianças iam para uma audiência de instrução e julgamento e eram ouvidas na frente de advogados do acusador algumas perguntas extremamente maliciosas é uma lei muito importante no sistema de proteção a lei nos traz como polícia uma dificuldade quando a gente tem situações emergenciais de flagrante e que não dá para fazer o procedimento cautelar de antecipação de prova a gente precisa ouvir as crianças muitas das vezes e também uma coisa muito grave que eu quero trazer quando a gente precisa investigar pedófilos sem o conhecimento dele quando eu falo em um procedimento com contraditório e ampla defesa o acusado sabe da acusação o investigado sabe da investigação então tem situações que a polícia civil no âmbito dos estados a polícia federal no âmbito da união investigam essas pessoas e essas pessoas não sabem que estão sendo investigados nós fizemos nós temos as operações de crimes pela internet eu vou falar num segundo momento dos cybercrimes nós tivemos a questão do armazenamento de imagens pornográficas no primeiro semestre do ano de 2020 34 casos no primeiro semestre de 2021 39 casos opa Patrícia mas desse crime a estatística inverteu as crianças estão em casa as crianças estão sujeitos a essa vulnerabilidade e aí quando a gente fala em questão de exposição nós temos um caso de Santa Catarina que o delegado Rosado da DEIC que é o responsável pelas investigações prendeu uma mãe e um padrasto porque o padrasto mantinha contato sexual era o ato sexual mas sem a conjunção carnal sem a penetração com a filha dessa senhora uma criança acho que de 9 anos ela filmava e eles vendiam essas imagens pela internet e isso é um crime que essa criança vai carregar as consequências para o resto da vida então aproveitando relatos como a senhora Maura eu chamo a responsabilidade tanto na questão do dever de todos de cuidar do guarda e proteção das nossas crianças eu não sou só responsável por Beatriz e Bruna que são minhas filhas eu sou responsável em olhar as crianças que estão passando na rua e que eu vejo eu sou responsável por prestar atenção no comportamento das crianças que estão no meu prédio onde eu moro das crianças com quem eu convivo porque que ao passar na rua olhar um comportamento estranho de um adulto em atitude suspeita com uma menina ou com menina uma criança a gente não para para conversar um pouquinho chega para essa criança e diz oh meu bem tudo bem você está bem essa atitude às vezes interrompe o ato de um pedófilo então quando a gente tem cuidado tem guarda e tem proteção nós conseguimos evitar esse crime e quando a gente fala em repetição de comportamentos tem sujeitos que praticam crime contra uma criança contra a outra e contra a outra tem vários estudos que falam até em castração química para a prática de pedofilia eu acho que a gente precisa evoluir porque eu posso ter a castração química de um homem eu posso não ter mais a elevação peniana para a prática da relação sexual mas ele pode usar as mãos pode usar a sua boca ele pode violar essa criança de maneira muito grave pode tirar a vida dessa criança então é um tema que precisa sim ser estudado e importante viu deputada Marlene em ação como essa que ela está promovendo isso é um caso de todo mundo não só da polícia não só do judiciário não só do ministério público e aí nós temos os ciberpedófilos vamos usar essa expressão as pessoas que estão atrás de um computador que acham que vão ser anônimas que atingem um absurdo número de pessoas do outro lado e que cometem crimes deliberadamente eu costumo dizer que deixar um filho sozinho sem supervisão na internet é a mesma coisa que você largá-lo na via pública numa rua de madrugada sem ninguém então eu não deixo a Bruna nem a Beatriz uma com 20 uma com 16 andar de madrugada na rua eu tenho cuidado com elas porque que um pai e uma mãe às vezes deixam uma criança de 4, 5, 10, 12 ou da idade das minhas sem supervisão sem orientação então a gente tem que sentar e conversar a gente tem que sentar e orientar e o dever de educação dos pais supera o direito dos filhos à intimidade e à vida privada então deputada Marlene a senhora tem filho a senhora tem direito a verificar o conteúdo que seu filho tem acesso na internet sim é direito seu é dever de educação eu tenho uma sobrinha de 6 anos a gente dá uma olhada no conteúdo que ela acessa a de 11 com certeza na minha de 16 eu faço isso também e nesse período de pandemia em que as crianças estão em casa estudando estão no computador às vezes 8, 12 horas por dia ou até mais elas passaram por uma série de situações muito difíceis então existe casos de crianças que estavam na sala de aula estudando assistindo a aula com seus professores e que hackers acessaram as salas de aula passaram a expor conteúdo pornográfico passaram a ofender muitos professores passaram a trazer falas e palavras de baixo calão para essas crianças desvirtuando o ambiente da educação e abrindo espaço para um ambiente criminoso e isso aconteceu aqui no Brasil quando a gente fala em acesso à internet nós tivemos aqui a polícia civil eu lembro que ainda antes da pandemia uma das coisas com que a gente trabalhou muito foi com aquele jogo baleia azul aquele jogo virtual de desafios e onde muitos jovens mundam fora porque o criador desse jogo era um russo ele estava lá na Rússia a polícia federal através da Interpol conseguiu chegar e nós tivemos contato com o delegado da polícia federal responsável e esse cidadão através de um jogo que ele criou fez com que muitos adolescentes muitas crianças tirassem a própria vida dos seus desafios ano passado surgiu o tal do homem pateta e aí nós através do núcleo de inteligência do tribunal de justiça com a polícia civil nós fizemos um alerta nas redes sociais para os pais o cuidado com o tal do Jonathan Galindo o homem pateta e aí num primeiro momento nós fomos pressionados dizendo ah vocês estão fazendo um carnaval mas a coisa não é tanto assim até que foi apresentada a primeira criança para quem o homem pateta disse que ela deveria se jogar do prédio senão ele viria matar os pais dela dentro de casa aí quando essa criança nessa mãe trouxe a público essa história as pessoas começaram a ter a atenção dos perigos pela internet depois que Santa Catarina deu o alerta e esse alerta foi publicado em rede nacional eu participei de programas nacionais divulgando e falando mesmo com alguns criticando a nossa postura de alerta surgiram outras crianças Estado de São Paulo Mato Grosso do Sul e por aí afora depois do homem pateta veio um outro problema que a gente diagnosticou qual que foi crianças e adolescentes que estavam em salas de bate-papos e salas de conversa onde o provedor o administrador daquele site sorteava as pessoas com quem iriam conversar e de repente uma adolescente uma criança de 12 anos de 14 eram colocadas visualmente frente a frente com uma pessoa nua do outro lado da tela ou fazendo qualquer tipo de barbaridade por quê? porque esses sites não tem esse controle e não tem esse filtro se pai e mãe não tem a atenção e o cuidado dentro da própria casa dentro do quarto onde essa criança está ela sofre sim a violência eu sei deputada Marlene que se eu fosse tratar especificamente sobre o assunto eu falaria o dia inteiro e se fosse contar um pouquinho da minha experiência falei só um pequeno caso acho que nós no dia de hoje seria pouco mas o nosso tempo é limitado eu fiz essa fala trouxe esses números não em termos tão técnicos porque a gente precisa levar a informação ao conhecimento de todos e não é para alardear situações difíceis é para chamar atenção desse tema que é tão importante que é a violência contra a criança e aí me permitam telefone 181 da Polícia Civil está à disposição 24 horas por dia o número de WhatsApp 48988440011 está à disposição 24 horas por dia toda a denúncia de violência que vem por esses números elas são investigadas em qualquer canto em qualquer cidade em qualquer lugar do estado de Santa Catarina é um compromisso da Polícia Civil e aí eu falo em nome do Delegado-Geral Paulo Queires é um compromisso da Polícia Civil de Santa Catarina e investigar e combater a exaustão esse crime tão grave que acaba tirando sim a vida das nossas crianças muito obrigada muito obrigada doutora Patrícia também compartilhando com a gente um pouco do seu do seu dia a dia do difícil trabalho que a Polícia Civil tem especialmente no seu na sua coordenação por cuidar de um tema tão difícil e tão importante passar agora a palavra para o José Mar representando aí os conselheiros tutelares ele é conselheiro tutelar aqui de Florianópolis e também está aí na ponta no dia a dia vivendo e tratando e cuidando das nossas crianças então por favor José Mar 10 minutos Saúdo a senhora deputada Marlene bem como presidente da casa deputado Mauro de Nadal bem como todos os demais participantes da mesa e aqueles que nos ouvem aqui e também nos ouvem através das redes sociais eu me sinto até apequenado diante de tantas experiências e saio daqui já com um aprendizado grandioso para o atendimento às crianças e às suas famílias e temos várias ações no conselho tutelar não para prevenir diretamente porque nós não trabalhamos com a prevenção direta nós não trabalhamos com a investigação nós não trabalhamos com o pedófilo em si mas nós trabalhamos com aqueles e aquelas que são vítimas dessas pessoas e que são abusadas de alguma maneira e de diversas formas realmente é muito triste ir à casa de alguém e ter que pegar tirar uma criança e muitas vezes aquela criança com medo tem que atender do lado de fora porque o responsável o adulto responsável que cometeu aquilo está ali dentro é muito difícil você encarar uma criança que a mãe não acredita na criança e que inclusive na delegacia a doutora Patrícia deve ter muita experiência nega com veemência e depois é comprovado e às vezes comprovado que teve uma participação inclusive direta dela então como sociedade nós não podemos nos omitir essa semana é importantíssima mas como já disse já disseram as demais colegas nós não podemos ficar nesta semana apenas nós precisamos ir em todas as direções e em todo o tempo e gostaria de ressaltar aqui uma palavra da doutora Maura que tudo parece que inicia-se na família eu já trabalhei muito com família já fui palestrante já fiz cursos de casais e várias vezes eu digo nesses cursos que quando a gente vai tirar uma carteira de motorista para exemplificar a gente precisa estudar todo um código todo um estatuto das leis de trânsito a gente precisa fazer uma prova a gente passa por um psicotécnico e a gente tem aulas práticas teóricas e práticas e às vezes ainda depois de todo esse preparo vários reprovam há pessoas que reprovam 5, 6, 7 vezes felizmente alguns acredito que todos nós aqui passamos da primeira mas veja que para dirigir um automóvel que pode colocar em perigo a vida de alguém inclusive a do condutor há todo um preparo mas para formar uma família não há quase que preparo nenhum então nós precisamos como sociedade como poder público trabalhar na formação das famílias não há nenhum depois que se casa poucos tem lá uma semana um mês dois, três meses de preparação uma vez por semana apenas e depois que se casa vamos ter os filhos e eu também dei curso para filhos e os pais não são treinados para terem os filhos eles não são preparados para educar os filhos então aqueles que estão hoje lecionando e eu já fiz isso sabem que nós recebemos crianças lá com o mínimo de preparo para a vida em sociedade porque eles não aprenderam na sua casa porque seus pais não aprenderam então se nós queremos mudar essa realidade da pedofilia de tantos outros males que há na sociedade nós precisamos entender que a família é o local ideal para nós tratarmos isso não é questão da composição da família existem vários conceitos e vários ideologismos seja ela qual for é nesta família que nós precisamos trabalhar é nessa família que a criança precisa se sentir protegida é ali que ela precisa se sentir segura mas infelizmente pela falta de preparo da família que nós ouvimos aqui que 90% dos casos a agressão parte da família porque a família não está ainda preparada em muitos casos para viver em sociedade então o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos anualmente no mês de maio lança o Maio Laranja dia 18 de maio é o mês que se dá destaque ao combate à violência e abuso infantil contra crianças e adolescentes e isso começou a partir de uma lei no ano 2000 porque em 1973 uma criança de menos de 9 anos a Araceli foi violentada foi deformada em várias situações e os abusadores tiveram infelizmente a justiça não a justiça por si só mas o sistema que nós temos que sempre está em construção e merece mudanças e com certeza muitas já ocorreram permitiu que aqueles adolescentes aqueles jovens saíssem impunes como se não fossem culpados ainda que as evidências e as provas fossem mostradas todavia a divulgação daquele caso criou uma comoção no futuro e várias leis já foram alteradas vários dispositivos já foram criados as leis são mais duras alguém que apenas seis meses depois de completar a moralidade poderia denunciar um crime agora ela tem parece que oito anos para fazer isso a lei é conhecida como lei Joana Maranhão então a sociedade o poder público tem feito várias coisas e eu acredito deputada Marlene que uma das coisas que nós precisamos trabalhar é valorizar o sistema político porque nós ouvimos muito falar mal dos políticos a senhora deve ter ouvido mais do que eu e eu quando atendo alguém no conselho tutelar eu faço questão de dizer aquela pessoa que eu estou atendendo olha você foi atendido você veio aqui quero dizer para você que esse investimento aqui é do prefeito aqui da cidade são dos vereadores da cidade é do do governo do estado há recursos aqui do governo federal então quando dizem que os políticos não fazem nada quer dizer que os políticos fazem podemos fazer mais podemos podemos melhorar podemos mas estamos fazendo muito os políticos estão fazendo muito então nós precisamos honrar também a classe política nesse sentido de valorizar aqueles que não são políticos na 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 sepsia da palavra eles o são porque trabalham na série política o delegado o conselheiro tutelar as próprias ONGs líderes de ONGs então nós precisamos valorizar isso nós no conselho tutelar a nossa função maior é atender essas crianças para que o mal que já já ocorreu ele não se perpetue e para que ele possa ser minimizado então uma criança que foi violentada que foi abusada ela pode contrair doenças ela pode inclusive em sendo do sexo feminino do gênero feminino ela pode vir a engravidar então a ação rápida prazo máximo de 72 horas podem evitar vários males que agravariam essa situação na vida das crianças então nós precisamos como conselho tutelar em todo o Brasil e há uma dificuldade do conselho tutelar porque cada conselho tutelar em cada município ainda que a lei seja a mesma as interpretações são diferentes então nós não conseguimos ter uma ação única mas nós precisamos respeitar da peculiaridade respeitar o número de habitantes do município a sua rede de proteção nós precisamos fazer mais em prol das crianças então eu me coloco também à disposição de todos naquilo que o conselho tutelar puder fazer e contribuir e desafio eu acredito que a parte mais importante não é apenas o debate não é apenas a conversa é a reprodução como disse a Maura lá no início se nós não reproduzirmos isso se nós não pegarmos esses vídeos que vão ficar à disposição e não encaminharmos se nós não mandarmos uma imagem como disse a doutora Patrícia aqui pelo grupo de WhatsApp se nós não fizermos isso nós não conseguiremos atacar aquilo que está acontecendo na sociedade então eu sempre imagino que isto ocorre na sociedade por conta da maldade que há no coração do ser humano então me parece que o ser humano quando não descobre a bondade ele faz só a sua maldade então é ensinando um ao outro compartilhando um com o outro valorizando as crianças valorizando os adolescentes e trabalhando com o pai e a mãe na formação deles para educar bem seus filhos que nós teremos um sucesso maior então os números são difíceis de serem interpretados a subnotificação é grande o trabalho em todo o Brasil são 6 mil municípios e eu não sei doutora Patrícia talvez a senhora consiga dizer isso com mais propriedade se os dados refletem todos os os organismos que trabalham com adolescentes talvez a gente consiga ter um número que não representa todos aqueles porque nem todos os números chegam ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos então o número é muito maior e isso deve entristecer a cada um de nós e ao mesmo tempo nos mobilizar para que a gente consiga atender as nossas crianças e as nossas adolescentes para que eles tenham de fato estão na fase da sua formação estão na fase do seu desenvolvimento e prejudicar uma criança é uma maldade extrema e nós precisamos combater isso obrigado pela oportunidade muito obrigada José Mar por também compartilhar conosco a sua experiência tão importante e o trabalho tão importante que o Conselho Tutelar desenvolve na proteção das nossas crianças e adolescentes passar a palavra agora para a Ana Brasil de Oliveira que é como a Adeliana já disse doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSC psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de São José e coordenadora do Programa de Manejo e Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes no âmbito da rede de ensino que ela atua a palavra é sua Ana Olá bom dia primeiramente gostaria de agradecer a Adeliana e a deputada Marlene em nome de ambas eu parabenizo aos colegas que já fizeram suas falas e agradeço a oportunidade eu tenho uma apresentação só vou aguardar um pouquinho para que ela seja iniciada só no sentido de conduzir a minha fala bom eu trouxe inicialmente uma breve caracterização da expressão pedofilia só para elucidar que essa expressão ela cientificamente academicamente na esfera da saúde mental ela é tipificada tanto no código internacional de doenças quanto no manual de DSM com relação a questão de transtornos mentais sendo caracterizado em forma ampla por pessoa que tem fantasias sexualmente excitantes impulsos sexuais ou mesmo chegando às vias de fato com esse comportamento dirigido à estação sexual com crianças e adolescentes já o crime de pedofilia são os crimes contra a dignidade sexual dessas crianças e adolescentes então a minha fala hoje vem no sentido de tratar dessa violência e exploração contra crianças e adolescentes lembrando que não necessariamente as pessoas que cometem essa violência sexual são diagnosticadas como pedófilos mas não deixam de ser violentadores porém que a nossa sociedade usa comumente essa expressão e é ela que a gente vai trazer nesse evento sem trazer aqui uma questão de ser menos importante ou menos grave exatamente por favor alguém pode me auxiliar trocando de onde eu falo então eu venho da prefeitura municipal de São José onde a gente vem realizando um trabalho já desde 2010 com o apoio da então prefeita Deliana já naquela ocasião em que nesses anos todos algo que iniciou lá com uma parceria com o curso de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina seguiu até então visando orientar e preparar os educadores da nossa rede naquelas lacunas que a sua formação talvez não tenha dado conta ou não tenha se aprofundado o suficiente para atender aquilo que tão bem aqui se elucidou e se enfatizou que é o que? a importância da prevenção na escola a importância do trabalho na educação então a gente visa com as nossas práticas instrumentalizar os educadores e a gente faz isso em parceria com a nossa rede que é uma outra questão muito importante que aqui também já foi colocada que não é um trabalho que a gente faz sozinho nem que a família faz sozinha nem que a escola faz sozinha nem que o conselho ou a delegacia faz singularmente mas como as formiguinhas que aqui foram pontuadas cada uma também cumpre a sua função é importante também pontuar que a gente além de coordenar o em frente estamos à frente do serviço de evasão escolar e muitas vezes quando a gente vai fazer a busca ativa dessa criança desse adolescente que está ausente das atividades escolares seja na esfera presencial seja na remota ou no misto no híbrido por vezes a gente se depara com vulnerabilidades incluindo a violência sexual e mesmo nesse período que a gente esteve em pandemia o nosso serviço acho que cinco vezes mais nós trabalhamos no último ano nessa busca ativa dessas crianças que se ausentaram da escola e muitas vezes foi o professor que nos sinalizou olha só quando ela está trocando mensagem comigo no whatsapp está dando a entender que está acontecendo alguma coisa vocês podem olhar essa família vocês podem fazer uma visita domiciliar ver se está tudo bem e assim a gente junto com a escola junto com o educador conseguiu fazer alguns encaminhamentos para os órgãos competentes porque isso é importante a gente deixar claro todos nós temos uma função a desenvolver profissionalmente com possibilidades mas também com limites e é aí onde a gente precisa fortalecer a atuação em rede por gentileza é possível me auxiliar trocando o slide obrigada Patrícia assim como já foi pontuado aqui só reforço que o nosso trabalho enquanto educador ele potencialmente é um trabalho de prevenção assim como de identificação e encaminhamento das situações de violência e a nossa prática enquanto cidadão enquanto educador ela também precisa ser continuamente respaldada e sempre lembrando de uma legislação específica de proteção à criança e ao adolescente tão importante que a lei número 8.069 lá de 1990 o estatuto da criança e do adolescente então temos artigos ali que colocam todos nós cidadãos como responsáveis da prevenção a qualquer tipo de violação de direito dessa criança e adolescente como aqui já foi colocado eu não preciso ter uma criança para que a minha preocupação em resguardar o direito das crianças esteja presente os nossos filhos quando os temos irão crescer mas nós somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes da nossa sociedade então temos artigos que nos obrigam a comunicação ao conselho tutelar enquanto órgão de investigação de acompanhamento de notificação temos também artigos específicos responsabilizando o professor o médico o responsável pelo estabelecimento escolar assim como mais recentemente a gente teve alteração num artigo que obriga a qualquer local que abrigue criança ainda que temporariamente estar capacitado para reconhecer e encaminhar indícios de violências ou seja a gente não pode parar de nos qualificar por favor possível trocar o slide bom o trabalho que a gente desenvolve especificamente com relação a questão das violências trarei para ilustrar um pouco porque ele é um trabalho necessário e ele é um trabalho que se dá em articulação com rede logo todos nós seja de qual município a gente estiver atuando falando é possível a gente também se organizar sem custos só com uma articulação e um fortalecimento e a disponibilidade para trabalhar e aprender o trabalho que a gente faz ele tem cinco eixos principais nosso grupo se chama Enfrente trabalha no enfrentamento e manejo das violências contra crianças e adolescentes incluindo as situações de pedofilia então a gente atua com palestras voltadas à comunidade escolar hoje nossa equipe tem uma psicóloga duas educadoras uma delas se formando em serviço social então essa palestra a gente faz voltada para os pais para as crianças e adolescentes para os educadores em paradas pedagógicas na assessoria também para orientação aos casos então quando a nossa rede tem profissional que tem alguma dúvida alguma situação suspeita ou a criança chegou com a demanda e ainda alguma dúvida no sentido do encaminhamento a gente está lá para orientar a articulação com a rede de proteção então olha chegou uma situação quem que a gente aciona já está no conselho a situação já foi encaminhada para o CAVES como é que está esse atendimento às vezes a gente pensa que essa criança já está em atendimento a gente checa com os serviços para melhor poder circular nessa rede e agilizar os processos necessários para o atendimento a essa criança que passou por uma situação de pedofilia a participação e mobilização de campanhas ela é necessária porque assim como esse evento que hoje nós aqui estamos ele marca uma semana mas a gente tem outras datas alusivas à proteção e às práticas preventivas e quando essas datas não estão ali todo dia é dia de proteger a infância e por fim nós também e talvez eu penso que esse seja um dos nossos trabalhos mais necessários é a formação continuada dos educadores da nossa rede que é levar aos representantes das instituições de ensino o mínimo de informação necessária para a identificação dessas violências incluindo e infelizmente tão presente as situações de pedofilia por favor e aí quando eu trago para vocês como fazer isso é aproveitando os recursos da nossa própria rede então quem é que está trabalhando na nossa formação de educadores são as secretarias do nosso município que tem profissional qualificado então é a secretaria de saúde a secretaria de assistência social a secretaria de segurança e esses órgãos que junto conosco trabalham na proteção à infância conselho tutelar dpcami a segurança pública como um todo e não somente então a gente convida os profissionais que estão à frente desse serviço para virem falar de onde estão fazendo esse trabalho porque se o educador não conhece a rede como é que ele vai atuar como é que ele vai encaminhar se eu não tenho claro qual é a função do conselho tutelar eu irei me remeter a ele para quê né então quando eu trago essa fala aqui eu sei que estão nos ouvindo muitas famílias mas também educadores e seja essa pessoa estando falando estando assistindo da educação ou da saúde ou da assistência ou enquanto sociedade civil a gente precisa conhecer a nossa rede de proteção por favor mas nosso trabalho não se limita somente a esse profissional especializado e da rede trago aqui também muitas parcerias que a gente fez com o pessoal da área da psicologia clínica da rede privada que vem falar sobre desenvolvimento infantil impactos das violências no desenvolvimento infantil juvenil nós já trouxemos ali uma das imagens artistas plásticos para trabalhar o quanto o educador se angustia com os seus limites também no seu fazer e como ele expressa isso como é possível a gente trabalhar com as nossas emoções frente a essas situações educadores da nossa rede que trabalham com contação de histórias nosso projeto Hora do Conto brilhantemente esteve atuando conosco contando trazendo literaturas que visam a prevenção da violência e a identificação da pedofilia trazendo alguns materiais que podem auxiliar no trabalho das famílias e dos educadores aqui ao final a gente tem uma imagem também de um dos momentos de formação continuada ali está conosco Edla Grisardi que abriu esse trabalho do En Frente Conosco e a parceria com a UFSC lá em 2010 foi com ela hoje ela está morando fora desenvolvendo esse trabalho nos Estados Unidos e veio convidada a estar conosco falando sobre como esse trabalho hoje vem acontecendo lá e por fim nesse espaço aqui eu trago uma frase que anteriormente já foi colocada se a gente não tiver olhos para ver como é que eu vou reconhecer essa mudança se eu troquei o meu cabelo e fiz umas luzes e essa pessoa não me viu antes ela não sabe que eu estou diferente assim como nós enquanto pessoas que estão na sociedade precisamos estar atentos a essa criança ela está diferente opa mas eu preciso lembrar quem não sabe o que procura não verá o que encontra então eu preciso reconhecer quais são os indícios dessas violências e principalmente essa criança que foi mexida vamos lá dizer que foi abusada que esse pedófilo está ali assediando diariamente seja consumando um fato ou preparando esse terreno porque infelizmente nos momentos em que a gente sai para fazer essa fala nas parcerias que nós temos a gente tem se deparado todos os encontros com alguém que vem ao final e diz assim eu passei por uma situação assim ou eu tenho um relato desse na minha família e é muito triste porque por mais que a gente pense que é um assunto que a gente diz que ele não é conversado mas ele está extremamente presente pode passar por gentileza trago aqui para finalizar então a minha fala como eu tinha contado ali anteriormente da hora do conto só para exemplificar algumas literaturas porque o trabalho de prevenção ele se faz com educação e educação se faz com conversas sobre esse tema sexualidade infância por mais que seja tabu a criança tem sexualidade vocês relataram de seus filhos a minha filha Alissa hoje também está com 13 anos deputada Marlene e eu me lembro que quando ela tinha 5 anos alguém perguntou para ela o que a mãe dela fazia e a Alissa disse a minha mãe cuida para ninguém mexer na periquita das meninas e aí eu pensei assim naquele momento olha como eles compreendem e significam esse trabalho mas por que ela respondeu aquilo porque a gente conversava sobre esse assunto e conversa até hoje e esse é um trabalho nosso seja você o psicólogo que está atuando na educação ou o pai de família que está saindo para trabalhar todo dia voltando 8 horas da noite não existe momento não existe tempo e não existe horário para trabalhar a prevenção contra a pedofilia esse combate ele é um dever de todos nós e continuadamente por favor Patrícia então por fim trago aqui a lembrança de que nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos esse é um trabalho de rede importante e necessário obrigado a todos pela oportunidade muito obrigada Ana por compartilhar esse trabalho tão importante também do poder mostrando a capacidade que o poder público tem de enfrentar esse trabalho esse problema e a responsabilidade que tem de fazê-lo parabéns pelo trabalho de vocês passar agora também para finalizar para Patrícia Carmem Rodrigues que é especialista em gestão do cuidado psicólogo assistente social e servidora também da Secretaria da Saúde de São José onde ela atua no Centro de Atenção a Criança e Adolescente em Situação de Violência Sexual Patrícia a palavra está com você primeiro cumprimentar a mesa a todas aqui presentes e a todo e a ele o único homem da mesa perdão agradecer muito o convite da Adeliana da deputada para mim é uma satisfação imensa estar aqui do lado de grandes mulheres para falar de um tema muitíssimo importante eu venho inclusive trazer eu acho que um pontinho de esperança para a gente lidar com essa temática porque tenho a honra de fazer parte de um serviço que ele é referência no nosso país para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual então gostaria muito que esse momento pudesse servir também como talvez uma possibilidade de que serviços como esse possam ser implantados em outras regiões do nosso estado e que saia do nosso país também então como a Ana também trouxe uma apresentação para me guiar o nosso serviço ele está dentro da Secretaria de Saúde do município de São José então é uma característica já um pouco diferente porque geralmente o atendimento as crianças e adolescentes em situação de violência principalmente as violências no geral geralmente partem da Secretaria de Assistência e quando estão na saúde estão no sentido do atendimento dentro das 72 horas que é necessário a quimio profilaxia nos casos de violência sexual com conjunção carnal para além disso não havia um serviço que pensasse na qualidade da saúde mental das crianças e adolescentes que passaram por uma situação de violência sexual então o CAVIS que é o centro de atenção a crianças e adolescentes em situação de violência sexual ele vem exatamente para cobrir essa lacuna inexistente na nossa rede até então ele surge através de várias reuniões dos vários atores que atuam na rede em São José então a gente iniciou em 2016 reuniões com representantes da educação a Aninha sempre esteve junto com a gente representantes da educação da segurança pública do judiciário da assistência social e em vários níveis não só no município como alguns estaduais também já participaram com a gente e a partir disso a gente começou a criar um projeto que pudesse contemplar a necessidade da nossa rede e a gente começou a perceber que o que nos faltava era exatamente esse suporte em saúde mental para que essas crianças e adolescentes conseguissem atingir a resiliência diante daquilo que foi vivido porque como bem já foi falado aqui apagar é impossível mas então vamos tentar fazer desse limão uma limonada para que essa criança tenha qualidade de vida e quem sabe consiga ser como a Maura que traga o exemplo dela e que luta dessa forma tão bonita contra essa violência essas violências então em 2019 eu mesmo vou passar aqui antes disso eu quero falar para vocês um instrutivo que existe na saúde esse documento é um documento nacional ele é utilizado para que os profissionais de saúde que estão no atendimento utilizem quando identificarem uma criança ou adolescente vítima de violências e a violência sexual inclusive então esse instrutivo ele gera um banco de dados ele é encaminhado para a vigilância epidemiológica todos os municípios tem isso uma normativa nacional e através dele é que a gente consegue obter os dados com relação às violências no território do município e como em que lugares a gente pode através desses dados estar trabalhando junto a população a comunidade métodos né formas de prevenção então o nosso grande impacto no início foi exatamente qualificar junto aos profissionais de saúde principalmente o das unidades básicas de saúde olhar deles para conseguir visualizar uma vítima de violência e preencher esse instrutivo porque isso não é apenas algo um instrumento né ele está hoje colocado como uma obrigação do profissional de saúde e isso também é um ganho muito grande para para a gente poder combater as violências né e então eles precisavam aprender a notificar e a gente começou então através inclusive da experiência do enfrente que serviu para a gente como uma metodologia possível de ser usada na saúde também a gente começou a capacitar os profissionais de saúde da ponta né das unidades básicas para o correto preenchimento dessa ficha e obviamente para a identificação dos casos de violência que passavam por eles né e esses dados foram também o que a gente conseguiu utilizar para criar o serviço a qual né hoje faço parte junto com o restante da nossa equipe e aí foi um fortalecimento também para esses profissionais porque conseguiram ver materializado o trabalho deles ali na ponta né de que antes era muito angustiante eles viam a criança se identificavam e preferiam até muitas vezes se calar porque continuavam vendo aquilo acontecer a família já em alguns casos né ficava com raiva do próprio profissional a criança daí nem mais acesso à saúde ali ao pediatra da rede ela tinha mais né então em virtude disso tudo e da união dos diversos atores da nossa rede em São José gosto muito de falar disso porque me orgulho demais desse processo e até né gostaria em nome de todos parabenizar todos os profissionais que trabalham na rede a gente conseguiu modificar essa estrutura né e fazer com que essas crianças que conseguiam é que era descoberta a violência né elas conseguissem também para além dos dados e da cessação da violência esse suporte em saúde mental né e é aí que o CAVIS foi criado ele começou então em 2019 em fevereiro de 2019 ele é localizado na policlínica de Forquilinha né em São José conta hoje com uma equipe de três integrantes dois psicólogos o Dante Albuquerque e a Daiane Araújo e eu como assistente social essas fotos são do nosso consultório que fica no segundo andar a nossa casinha terapêutica os bonequinhos né um consultório muito bem equipado inclusive a gente recebeu várias doações também para montar com diversos brinquedos materiais lúdicos para trabalhar com as crianças e adolescentes jogos também então como eu estava dizendo né os atendimentos começaram em fevereiro de 2019 até hoje nós conseguimos nós atendemos 261 crianças e adolescentes 30 em quimio profilaxia a média de 10 por ano ou seja né que chegam para a gente ainda dentro das 72 horas que infelizmente é o mais difícil né geralmente se descobre já tardiamente né então por isso um número tão baixo dentre as 261 só 30 se estiverem em quimio e atualmente a gente tem em atendimento 31 crianças ou adolescentes né pensando que o nosso atendimento ele é a longo prazo então nós temos em atendimento hoje por exemplo crianças que estão praticamente desde quando o serviço abriu né porque tratar a saúde mental é algo complexo né e a gente tem que pensar também que as violências elas têm uma complexidade singular onde muitas vezes existe um ciclo ali né então tem a questão também da família né do quanto em alguns lugares é naturalizado então tem toda uma gama de trabalho a ser feito que é necessária a complementariedade dos serviços então a gente trabalha com o objetivo da saúde mental da criança junto disso a gente promove discussões de caso com os outros atores da rede como a secretaria de assistência por exemplo para que eles possam estar né em movimento junto com essa família que tem também vulnerabilidades ali que colocam a criança novamente em situação de violência muitas vezes né a gente trabalha muito em conjunto também com a DP-CAMI de São José os psicólogos que fazem a oitiva da criança porque o CAVIS ele não tem como objetivo levantar provas e sim a saúde da criança e isso é um diferencial porque o vínculo terapêutico ele tem que ser preservado ou seja o que a criança nos traz dentro do consultório não pode ser levado adiante de qualquer jeito porque ela não consegue mais daí pra frente confiar naquele profissional né então a oitiva é feita na delegacia pelos psicólogos da DP-CAMI de São José excelentes profissionais inclusive e a gente parte então pra parte pra cuidar pra olhar para o sofrimento dessa criança né mas junto disso é consciente do papel de estar protegendo e de que principalmente esse agressor ele pare né de alguma forma pague pelo que está fazendo né esse é mais ou menos o fluxo de entrada né lembrando que aquela ficha de notificação que eu mostrei no início ela é a nossa porta de entrada para o atendimento né então a notificação é criada os profissionais aí encaminham para a vigilância epidemiológica e a vigilância aciona o conselho tutelar e nos aciona sempre que for casos de violência sexual né quando tiver dentro das 72 horas e por algum motivo a criança veio pra gente antes de ir ao hospital a gente encaminha então para os hospitais porque a parte profilática é feita através de um protocolo já criado no município há algum tempo através do hospital regional de São José agora a gente está tendo o suporte do hospital infantil Joana de Gusmão também por conta da pandemia as emergências tinham sido fechadas enfim então foi combinado que esses dois hospitais ficariam de suporte né então eles fazem esse atendimento o IGP vai até o hospital é feito o exame legista é iniciada a quimio profilaxia é feita a notificação compulsória nos encaminhados é acionado o conselho tutelar para verificar a situação na casa enfim né e aí quando chega para a gente o caso a gente vai fazer então o acolhimento com a família e verificar se esses encaminhamentos de fato atingiram o objetivo ou não quando não a gente faz novamente o acionamento desses serviços da rede para que a criança possa ter garantida a proteção dela e o atendimento devido objetivos específicos a gente tem como metodologia a fazer o acolhimento geralmente ao serviço social que faz o acolhimento dos responsáveis legais da criança porque não temos objetivo de revitimizá-la muito pelo contrário muitas das vezes a oitiva dela já foi feita pelos psicólogos na delegacia então o nosso objetivo é não fazê-la falar novamente a respeito da violência em si e sim que ela possa falar da dor que está nela do possível trauma do sofrimento esse é o nosso objetivo então a gente faz essa conversa com os responsáveis legais com a criança o levantamento de todo o histórico de como está a situação da família das possíveis vulnerabilidades das possibilidades de direitos sociais que elas podem estar acessando serviços de saúde que também pode estar sendo colocados para alguma demanda específica enfim a gente tenta fazer esse levantamento através dos responsáveis depois disso a gente faz a reunião de discussão de casos onde é repassado o acolhimento feito com as famílias aos profissionais da psicologia e na sequência eles iniciam a avaliação psicológica da criança os encaminhamentos que eu acabei já falando ali fui atropelando a fala a gente vai acionar todos os serviços da rede que forem necessários o conselho tutelar os postos de saúde o CAPZI que é um grande parceiro também a gente falou aqui da questão da automutilação da tentativa de suicídio o número é gigante dentre as crianças que passaram por situação de violência sexual é muitíssimo comum e é por isso que o CAPZI fez diferença na rede exatamente porque esse apoio psicológico não existia e aí só se conseguia chegar em algum lugar quando a criança ia para o CAPZI que daí já é um transtorno severo para esse atendimento daí já estava completamente automutilada já tinha intoxicação exógena enfim em tentativas diversas agora a gente consegue digamos chegar um pouquinho antes apesar de ter ainda um número muito grande principalmente de automutilação isso aqui eu já falei também então a gente faz as discussões de caso e identifica a necessidade singular daquela família daquela criança e eu pensei em trazer para que pudesse ficar de alerta eu sei que é muito singular também a forma como cada criança ou adolescente que passa por uma situação de violência ela acaba demonstrando não existe um padrão único mas pense já que a gente está transmitindo esse evento que os pais os responsáveis os familiares ou qualquer pessoa que possa ter contato com a criança num cotidiano numa rotina que identifique que consiga identificar alguns sinais de alerta como choro sem motivo irritabilidade frequente sem uma causa aparente olhar indiferente apatia a tristeza constante demonstrações de desconforto se for uma criança de colo quando ela estiver no colo atraso no desenvolvimento perdas ou regressão de etapas atingidas distúrbios do sono pesadelos terror noturno distúrbios de aprendizagem até o fracasso escolar comportamentos extremos de agressividade ou destrutividade ansiedade ou medo ligado a determinadas pessoas objetos ou situações baixa autoestima e autoconfiança automutilação desejo de morte tentativa de suicídio comportamentos de risco levando a traumas frequentes ou acidentes e o uso de drogas lembrando que se tem algo dentro dessas características está sendo violentado sexualmente não necessariamente mas hoje a gente pode contar com o olhar de um profissional que vai estar em um posto de saúde e qualquer uma dessas características pode sim ser atendido pela equipe de estratégia de saúde da família dividir e talvez um olhar do profissional que está mais qualificado para identificar uma demanda dentro da violência sexual vai poder então fazer a notificação e acionar os serviços da rede para que a criança possa ter o atendimento integral e a proteção devida deve ter passando um pouquinho peço desculpas mais uma vez obrigada nós é que agradecemos Patrícia por compartilhar também essa experiência importante do município de São José que certamente poderá ser replicado por outros municípios porque é muito interessante e o tempo realmente está o tema é tão interessante tão importante que o tempo realmente é exíguo e nós temos ainda temos 20 minutos acho que até meio dia 10 minutos nossa e temos aqui algumas perguntas que eu vou ler aqui passar então para são três por enquanto é isso três e as três são para acho que vão ser para você Patrícia que é a primeira delas é do Reinaldo Balbino que pergunta quantas delegacias de proteção a criança e adolescente tem no estado de Santa Catarina mais uma dos casos de estupro contra a criança quantos efetivamente tiveram condenação dos autores bom Santa Catarina tem 31 delegacias de proteção a criança ao adolescente mulher idoso mas a investigação de crimes são feitas não só pelas dpcames nas cidades onde não tem é feita por toda a delegacia que tem no município são todos os municípios de Santa Catarina contam com uma delegacia e uma delegacia virtual então em qualquer cidade o atendimento é prestado os índices de condenação Reinaldo eu vou ficar te devendo porque daí eu teria que fazer uma pesquisa dos inquéritos instaurados dos inquéritos com indiciamento das denúncias oferecidas e das sentenças de primeiro ou segundo grau então eu não tenho exatamente nesse momento as estatísticas agora o que eu posso te orientar e te falar é que a prova ela tem sido produzida de uma maneira muito bem feita então que até casos como aquele de Itapema da creche que havia dúvida com a equipe de psicólogos policiais civis a gente consegue formar uma prova sólida e a gente tem notícias de muitos casos de condenação sim também o Reinaldo pergunta ainda essa segunda pergunta então a gente responde a posteriori pelo WhatsApp que a gente tem aqui né Bel e ele pergunta também como as delegacias estão estruturadas para realizarem a escuta especializada nós as delegacias de polícia em tese não fazem escuta especializada escuta especializada é o atendimento pela rede é o estrito necessário então o assistente social faz escuta especializada para poder agir o médico faz escuta especializada a delegacia vai fazer o depoimento especial que é a produção de prova para o inquérito policial nós temos esse ano a previsão da formação de 50 policiais civis em depoimento especial o ano passado nós já tivemos a formação se eu não me engano foram em torno de 30 ou 40 policiais o curso da polícia civil ele é feito em três módulos uma semana inteira de capacitação eu sou uma das professoras eles saem já habilitados para tomar o depoimento retornam para a segunda para a segunda etapa que daí é feita a análise das entrevistas dos depoimentos já feitos eles saem novamente e voltam para uma terceira então nós temos três ciclos na formação que é a qualificação dos profissionais e a sala é uma sala extremamente simples o protocolo adotado prevê duas cadeiras uma mesa e o equipamento de áudio e vídeo então são salas muito fáceis de serem montadas na delegacia a nossa preocupação é a qualificação adequada porque tomar o depoimento de uma criança em situação de violência sexual é algo muito complexo ok obrigada mais uma também Ana Paula Carleto e ela pergunta quantos casos estão sendo acompanhados no estado esse acompanhamento até eu agradeço a fala da minha colega de mesa Patrícia esse acompanhamento é feito pelo serviço socioassistencial como a Patrícia colocou cada município tem as suas estatísticas aqui são 30 casos em acompanhamento porque a polícia desculpa São José a polícia civil investiga identifica o autor prende nos casos que precisa prender o que é o mandado ou o flagrante e esse trabalho de diminuição de danos é feito pela rede importantíssimo trabalho da equipe de assistentes sociais e da equipe de psicólogos que existem nos municípios e no estado também é com eles esse acompanhamento ele também pergunta qual é a quantidade de psicólogos nas delegacias estão em todas as delegacias são efetivos os psicólogos são efetivos no cargo nós temos atualmente em torno de 72 ou 74 psicólogos eles atuam em duas frentes os psicólogos trabalham tanto em DPCAMs ou delegacias com maior número e nós temos os psicólogos que trabalham também na saúde mental dos policiais civis então nós tivemos um ano Marlene há alguns anos atrás com seis suicídios de policiais no estado depois dessa instauração desse serviço nós não temos mais esse tipo de ocorrência então ela divide em duas situações infelizmente devido a grande demanda a gente não consegue ter em todas as delegacias mas já é um projeto escrito pela delegacia geral pedindo que seja feito um novo concurso público para psicólogo policial para que eles venham preencher essas lacunas ok obrigada patrícia tem mais uma pergunta do gabriel oliveira que pergunta para a maura onde eu encontro o seu material educativo o seu material sim nós possuímos um trabalho que inclusive é maravilhoso aqui conhecer o trabalho que está ocorrendo aqui em santa catarina parabéns a todos os envolvidos nós temos realizado um trabalho que é o anjos na estrada qual sugiro que nós possamos realizar esse trabalho como uma frente de impacto aqui no município ele é realizado pela polícia rodoviária federal qual agradeço inclusive o senhor Silvinei Vasques que é o diretor geral da polícia rodoviária federal é daqui de santa catarina inclusive de são josé é o nosso principal parceiro temos também o imb o instituto dos magistrados do brasil então fica aqui a minha sugestão para que possamos utilizar o livro anjos na escuridão esse livro que é os adultos e todos os profissionais aqui tem um trabalho realizado por 12 anos de pesquisa então o livro ficou realmente muito bom e acompanha o livro anjos aprender para se defender que é um trabalho lúdico e no trabalho que nós realizamos nessa frente de impacto que é o anjos nas estradas nós distribuímos gratuitamente o livrinho infantil também junto com um selo o qual nós adesivamos nos carros e esse selo fala exatamente de tudo que pontuamos aqui da importância do toque do consentimento do aprendizado onde pode tocar no corpinho de que forma em qual momento e que é uma necessidade de que todos os familiares pais, mães e responsáveis possam ensinar a criança o que é público o corpinho não é público o corpinho é privado quais são as partes íntimas a todo um trabalho de aprendizado o qual me coloco aqui à disposição a deputada presidente ao deputado senhor Mauro presidente desta casa para que nós possamos utilizando toda a rede de qual vocês já possuem junto com o conselho tutelário e os demais profissionais excelente o trabalho que vocês realizam no CAVIS é necessário porque não podemos pensar numa sociedade adoecida mentalmente e o abuso sexual traz exatamente este dano muitas vezes irreparável então todo o trabalho que nós precisamos é unir toda essa rede que vocês já possuem utilizando a experiência de cada um e fazermos um trabalho de prevenção parabéns a delegada um trabalho nosso exímio que a senhora executa mas infelizmente quando a polícia prende o dano já ocorreu a vítima já tornou-se alguém mutilada para a sua existência aqui nessa vida então fica aqui o meu grande agradecimento e dizendo que através do instagram anjosmaura de oliveira esse material está disponível e também na amazon e fica o meu desejo de que possamos desta semana realizarmos e pontuarmos já uma agenda onde possamos flexibilizar este grande impacto de um trabalho onde a polícia rodoviária federal já se coloca à disposição e o IMB também daqui do estado e que nós possamos realizar juntamente com todos os senhores um trabalho onde possamos ir às ruas onde possamos estar nas estradas porque o que falta de todo o trabalho que os senhores e senhoras produzem tão bem feito é levar é que esse conhecimento chegue na população e isso é muito difícil considerando que todas as nossas redes todo o trabalho que a gente executa hoje as pessoas estão voltadas às redes digitais nós temos junto conosco também uma empresa que é a Non Stop Produções essa é uma grande empresa a maior da América Latina ela é a empresa que contém o Whindersson Nunes e todos os grandes essa empresa apoia também o Anjos na Estrada através do senhor Sérgio Pita e nós fazemos com que esse trabalho se movimente nas redes sociais ou seja o trabalho que necessita se multiplicar necessita fazer com que a família o pai a mãe o responsável a própria criança tenha o conhecimento de que é possível se proteger porque nós não estamos aqui nenhum de nós com o empenho de trabalharmos o pedófilo nós estamos aqui com o empenho de trabalharmos a criança a proteção da criança ela que nos interessa ela que deve interessar a todos nós em todos os momentos então sou muito grata aproveitando aqui a minha fala para me despedir de todos vocês me colocar à disposição eu também sou uma rede também de tratamento é muito triste quando nós vemos pessoas adultas que ficaram impossibilitadas de abrirem a boca e que carregam essa culpa esse medo considerando-se culpadas pela vida inteira vários adultos então o primeiro movimento é abrir a boquinha conseguir falar conseguir pensar que é possível uma vida após o abuso e é possível prevenirmos o abuso para que não tenhamos os grandes danos e malefícios na vida das nossas crianças uma gratidão por esta manhã tão maravilhosa que é ao lado de todas as senhoras e senhores e todos os que estão nos assistindo e que possamos caminhar juntos muito obrigada a nós em nome da Assembleia Legislativa em nome da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente em nome da Escola do Legislativo representada aqui também pela coordenadora Deliana pela Leia e pela Ligia meu Deus Aline pela Aline também que tornaram esse momento possível o Padilha também e a todos todos os membros da equipe da Escola do Legislativo que permitiu que esse momento fosse possível ao presidente da Assembleia o deputado Mauro que foi quem nos trouxe principalmente nos apresentou a nossa grande estrela hoje aqui eu posso presentear a senhora com licença desculpa interromper mas presentei a senhora e peço que socialize por gentileza com certeza muito obrigada obrigada mesmo mas só para concluir aqui agradecer a todos agradecer o representante do Conselho Tutelar o José Mar muito obrigada mesmo por estar aqui a Ana a Maura sem palavras por compartilhar a sua história eu acredito muito em em inspiração e para mim você pode ter certeza que você foi uma grande inspiração para trabalhar duramente para trabalhar junto com a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente para a gente disseminar a informação eu ouvi muito aqui família rede conscientização e nesse sentido também eu já havia conversado com o presidente Mauro e ele já se colocou à disposição e vou voltar agora mais do que nunca conversar com ele também nós constituímos um grupo de trabalho na Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente colocando membros de todos trazendo membros de todas dos grupos dos segmentos responsáveis por cuidar dos direitos da criança e do adolescente está aqui a doutora Patrícia está também o Conselho Tutelar está a OAB está a Secretaria de Estado da Assistência Social da Saúde da Educação está o Ministério Público está o Tribunal de Justiça vou me esquecer de alguém aqui mas enfim todos os segmentos nós estamos juntos nesse grupo de trabalho para pensar em ações pensar o que nós podemos efetivamente para fazer para contribuir para ajudar para conscientizar a sociedade para falar com as pessoas para que as pessoas saibam e a gente ouve muito isso o que eu faço o que efetivamente é violência contra criança e adolescente o que caracteriza violência contra criança e adolescente mas numa linguagem que as pessoas entendam então a intenção a nossa intenção é fazer uma campanha de conscientização utilizando as redes da Assembleia Legislativa que tem uma capilaridade muito grande e a partir disso conseguir sensibilizar sensibilizar as pessoas fazer com que as pessoas entendam e nós quando falo pessoas somos todos nós nós sabermos o que é como fazer como agir quando a gente identifica um caso desses e aí a gente poder ter exemplos como a Prefeitura de São José que já tem essa experiência essa expertise na prática do poder público trabalhando como é que trabalha ajudar na qualificação dos conselheiros tutelares que é uma grande reclamação também além de muitas outras mas enfim uma delas é buscar os agentes comunitários de saúde porque são agentes extremamente importantes e que podem contribuir muito nessa busca para conhecer para as pessoas saberem para poder identificar casos de violência então a gente tem muita coisa para fazer mas sem dúvida nenhuma sua essa conversa de hoje a Patrícia já é uma parceira de longa data e nos ajuda muito mas eu acho que essa conversa de hoje ela foi extremamente importante para nortear porque os direitos da criança e do adolescente tem uma gama muito grande de ações então a gente precisa focar em algumas coisas e na minha concepção e acho que de todos nós não há nada mais importante do que respeitarmos as nossas crianças os direitos das nossas crianças e adolescentes se quisermos ter uma geração futura se nós quisermos ter futuro para a humanidade eu acho que é isso acho que isso resume tudo então muito, muito obrigada e certamente nós buscaremos a sua ajuda para no segundo semestre quem sabe aí a gente vai definir na comissão mas quem sabe definir audiências públicas nos moldes daquelas que a gente fez para tratar da questão da violência contra a mulher em todo o estado fazer audiências públicas regionais porque a gente precisa discutir isso com as pessoas a gente precisa conversar a gente precisa levar e deixar que as pessoas falem também porque às vezes essa é a única oportunidade que a pessoa tem de saber que foi abusada de conhecer de saber o que é e aí buscar ajuda e às vezes nesse caso como a gente teve vários doutora Patrícia quando fizemos da violência contra a mulher várias mulheres que foram lá que foi a única ocasião que elas que elas puderam tiveram a coragem de ir lá e compartilhar sua história ou às vezes não compartilhar mas aí buscar ajuda saber a quem recorrer e buscar ajuda então se a gente conseguir fazer isso acho que nós estamos dando uma grande contribuição para a sociedade e eu acho que é para a humanidade eu acho que cada cada criança que a gente salvar a gente está contribuindo para melhorar a nossa sociedade como um todo então muito muito obrigada mesmo mais uma vez a cada um de vocês Patrícia as Patrícias a Karine representando o presidente Maura muito obrigada de coração Ana e o meu Deus o José Mar também muito obrigada pela presença de vocês obrigado a todos que nos acompanharam nessa manhã importante e desculpa eu só queria deixar uma mensagem para o deputado Sérgio Mota de que ele pediu que o representasse microfone se identifica eu te conheço mas as pessoas não bom dia eu sou assessora ano passado eu fui assessora também da comissão da criança e adolescente e esse ano nós temos o nosso deputado Sérgio Mota vice-presidente da comissão e ele me pediu que eu representasse e colocasse o nosso gabinete à disposição da deputada Marlene nessa luta e também parabenizar a iniciativa da presidente da comissão em criar esse evento de extrema importância e estamos com vocês muito obrigada obrigada também ao deputado Sérgio que é um grande parceiro foi presidente nos dois anos anteriores fez um trabalho muito importante a comissão como um todo nós somos parceiros e trabalhamos em conjunto e eu quero só terminar dizendo que para mim pelo menos a imagem que me ficou hoje aqui foi se a gente conseguir transformar ou fazer transformar a dor em uma ação transformadora como a Maura fez ela servir de referência norteadora para as nossas ações eu acho que nós estamos no caminho certo muito obrigada a todos bom dia e até a próxima obrigada obrigada Obrigado.